Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade da Garrucha, ele tá em Dallas, e o Barão vai falar sobre a droga que retarda a progressão do Alzheimer em estágios iniciais e aparentemente é eficaz pra quem tem família com pessoas com Alzheimer, essa é uma notícia enfim, importantíssima, meu avô morreu assim. Diga lá Barão, bom dia pra você. Fala Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo aí no Brasil. Falamos de Dallas ao vivo, são 6h56 da manhã, no horário aqui do Texas, né, a gente tá acompanhando as finais da Liga Americana de Basquete, a NBA, daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso, mas essa notícia é muito esperançosa, é muito importante. O Alzheimer não tem cura, não tinha cura até agora, e esse painel de pesquisadores, né, da Anvisa Americana, FDA, esse painel concluiu que sim, essa droga é eficaz. Mas as pesquisas foram realizadas por mais de 1.700 pacientes com Alzheimer leve de 60 a 85 anos. E essa droga, o nome dela é Donanemab, ela se mostrou eficaz e tá dando a progressão do Alzheimer em 60% dos casos. Não foi tão expressivo assim, já em casos um pouco mais graves, um pouco mais severos, mas ela também acabou trazendo alguns benefícios, como diminuir o inchaço cerebral. Alguns pacientes conseguiram simplesmente interromper o tratamento depois que essa droga realizou o que tinha que fazer durante um ano. Enfim, é um avanço sensível para a medicina. O que dizem os cientistas? Que essa droga é um anticorpo projetado para eliminar uma substância chamada beta-mieloide. E essa mieloide, ela se acumula nos espaços entre as células cerebrais, formando placas que são características da doença de Alzheimer. Esse painel, digamos, é o último passo antes da Anvisa daqui, FDA, aprovar de forma definitiva essa droga. Normalmente, eles ouvem esses cientistas e vão exatamente no que eles indicaram. E como eles indicaram que a droga está surtindo efeito, ela deve ser aprovada muito em breve por aqui. Claro que não vai ser rápido chegar no Brasil, mas uma hora vai chegar. E isso pode ser uma virada de página para famílias que, infelizmente, têm parentes de uma situação terrível, que é essa doença de Alzheimer. Obrigado.